Fala, tanquinhos e tanquinhas! Hoje queria trazer uma reflexão pra vocês. E a reflexão é se é errado querer um tanquinho, né? Querer estar em boa forma física. Se é algo fútil, na verdade, ele é apenas a consequência de uma boa saúde. Então, a gente aqui no Senhor Tanquinho foca muito em saúde, fala de FODMAPs, resistência à insulina, doenças autoimunes, sensibilidade ao glúten, tem um monte de coisa que ajuda as pessoas a se livrarem de condições bem chatas de saúde. E mesmo de diabetes, que pode ter um monte de complicações, né? Levar até a amputações, a neuropatias, vários e vários problemas. Então, muitas vezes, você perder peso e cuidar da alimentação é uma forma de remédio, de terapia, que pode ser útil, inclusive, junto com outras intervenções, pra melhorar várias condições de saúde. Porém, ao mesmo tempo, não tem problema nenhum. E é isso que a gente quer deixar claro? Você querer se desenvolver e mesmo querer um corpo que você acha bonito, que te dá alegria, que te faz se sentir bem. Sabe, as mulheres vão ao cabeleireiro, os homens vão à barbearia, um monte de gente vai na manicure, compra boas roupas, cuida da aparência no geral. Tudo isso porque a gente gosta de estar bem, de estar bonito, de passar também, de reconhecer que a gente passa uma impressão quando a gente vai encontrar alguém. Se você vai pra uma reunião de negócios, por exemplo, e você tá ali todo molambento com aquela bermuda rasgada do verão de 96 e a camiseta do vereador da sua cidade de três eleições pra trás, aí vai ser complicado você passar essa boa impressão. Então, a gente reconhece a importância disso. E a boa forma física também passa essa boa impressão. Uma impressão de cuidado, de apreço e até de amor a você mesmo. Porque quem não se cuida, não se ama, né? Tudo isso influencia como os outros te veem e mais do que isso, né? Como você se vê. Então, se você olha no espelho todos os dias e fala Sim, eu cuido de mim. Eu pego um tempo, um pedaço do meu tempo, pra cuidar de mim mesmo. Isso reforça na sua identidade quem você é. Muito diferente de alguém que tá desleixado e fala Ah, eu não cuido de mim. Não devo ligar pra mim. Então, você vê como, na verdade, muitas vezes a mudança vem de fora pra dentro, né? Muitas vezes. Você se cuida, começa a se cuidar, tem essas atitudes, e isso muda a forma como você se vê. E é um ciclo que se retroalimenta. Por você gostar de você, você se cuida também. Então, fica aí sendo um ciclo virtuoso. Se faz sentido pra você isso, né? Se você já tem uma alimentação saudável, por exemplo, uma dieta low carb, rica em comida de verdade, e você quer levar isso pra um próximo nível, quer ter o seu tanquinho, quer ter um corpo que te seja esteticamente agradável, e além disso, né? Não só a estética, que como a gente falou, é importante, não tem nada de errado com ela, mas também quer ganhar força física funcional, desempenhar melhor as tarefas do dia a dia, e carregar sua mala na viagem, abrir um pote de geleia, ou o que quer que seja, aí eu queria te convidar pra conhecer o nosso projeto Tanquinho de Hipertrofia. Lá você vai aprender os exatos tipos de treino, protocolos de alimentação e de descanso, que vão te ajudar a conquistar o seu tanquinho, construir massa muscular de qualidade, sem ganhar um monte de gordura junto, e sem ter que comer coisas que não te fazem bem. Porque o nosso foco sempre é, e sempre vai ser na saúde. Mas, se além da saúde você tiver um corpo que te agrada, e que te faz feliz, te faz se sentir bem também, com massa muscular, com definição, o que que tem de errado com isso, né? Vamos compartilhar esse conhecimento, e aí você vai poder ter acesso ao exato passo a passo que a gente usa, já há vários anos, pra ter resultados, e conseguir manter o tanquinho, ganhar massa muscular, ter definição, em qualquer momento do ano, e, idealmente, pro resto da vida. Vou deixar o link aqui embaixo pra você conhecer, e vai ser um prazer ter você com a gente lá. A próxima aula vai acontecer na próxima terça-feira, mas você vai ter acesso à aula que já foi, vai ter acesso às gravações das próximas também, todos os materiais de apoio, aulas bônus com treinador, e muito, muito, muito mais. Tá bem rico, vou deixar o link aqui embaixo pra você conhecer o projeto, e fazer a sua inscrição. Forte abraço!